Olá, eu sou Flávia Martins. Hoje trago uma ideia com o molde da Eliane Tanelli, a tinta renda. Nós vamos decorar aquele potinho ali, tá? Que é o potinho que eu guardo o terço. Então, ó, é só você aplicar a tinta no molde, tá? Pode usar duas cores aí pra diferenciar, pra destacar, né, a peça ali, o potinho. E aí, ó, remove o excesso de produto, volta pro potinho pra aproveitar. Bate assim pra remover as bolhas de ar, tá? Aguardo umas horinhas pra secar e aí já vou mostrar como que fica. Eu já apliquei aqui a cola de silicone pra agilizar o passo a passo, tá? E agora, ó, é muito fácil. É só colocar aqui no vidro, né, no potinho. E o bom dessa tinta é que ela é maleável, né, então ela se molda. É como se fosse uma massa de biscuit ainda úmida. Ela se molda ali na superfície que você tá decorando. Dá pra fazer diversos tipos de artesanato, tá? Diversos materiais aí. E olha que lindo que ficou, né? Eu falei pra usar aí duas cores, ó, porque aqui nesse momento diferencia, né, um do outro. Fica mais fácil pra visualizar, né, que poderia ser um branco, né, ou dourado, pra diferenciar aí. E olha que charme que ficou, tá? Você pode adquirir esses produtos com o cupom desconto da Flávia Martins, o Flávia 5. Chama a Eliane no zap, tá? Vou deixar os contatos dela aqui na descrição do vídeo. Pra você adquirir aí com desconto e fazer diversos tipos de artesanato, tá? Algo diferenciado, suas clientes vão amar, suas vendas aí vão alavancar, né? Aproveita pra fazer algo aí que com certeza vai gerar um número maior de vendas, tá? Então, não perca mais tempo. Chama a Eliane aí no zap pra você ver aí o tanto de molde, né, que ela tem. Tem muitos moldes mesmo, mesmo, tá? E as cores de tinta são cores maravilhosas, muitas cores. Então, tem aí muitos produtos pra você escolher, tá? Confesso que vai ser até difícil, mas vai valer a pena. Porque você vai fazer algo aí que com certeza vai agradar suas clientes, né? Então, ó, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, até o próximo vídeo, tá? Espero que você faça e venda muito. Um forte abraço. Tchau, tchau!